Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o New World no desafio do Gelo Marinho 2.0. A Ana já está no terceiro trimestre da gravidez, o sono, o descanso mortal dela está no osso, do Fábio ainda tem um pouquinho a mais, está tranquilo. O bebê está ali, pirosita, que não é mais bebê, vou fazer o seguinte, vou criar uma outra área aqui, chamada nova área, expandir essa nova, peraí que eu não dei o nome para ela, vou chamar ela de base. Eu sei que tem casa, mas eu vou chamar de base, ok. Essa base, nós vamos expandir ela, e ela vai pegar essa área aqui, ó. Aqui assim, e vamos passar os mecanoides trabalhadores, tem um mecanoide meio caído, né, mecanoide meio caído, né. E cronograma, todo mundo agora pode ir para a área de base, certo. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou mudar, eu vou fazer aqui, ó, a entradinha aqui, vou usar o que eu tenho mais, acho que é bloco de arenita, né. Começa, está escuro, preciso tirar esse negócio aí de poeira aí. É, vamos lá. Eu vou copiar depois e vou colar nesse de baixo aqui, né. É. Parei de arenito. Eu acho que uns... 50 está bom. Vou puxar para cá mais 100. É, porque se for pensar a quantidade que eu vou usar... E aí, aqui, eu faço isso agora. Será que seria uma boa ideia eu passar até lá embaixo? Não faz muita diferença eu passar até lá embaixo. Fabiano escondendo no quarto. É melhor eu fazer dois, que é mais seguro. Seria aqui, ó. Eu não tenho muito material, né, para ficar torrando assim também. Já é um milagre eu ter essa quantidade de blocos. Vamos ver quanto vai sobrar aqui. Bom, se não der para fazer desse material, faz de outro, né. Acho que é basicamente isso aqui mesmo, viu. Acho que aqui está bom. E aí, eu tiro todas essas quinas aqui, ó. Para não ficar gastando material à toa. Aí. Vamos ver quanto vai sobrar. Bom, eu faço esse de arenito e faço o de baixo de mármore, né. Mas o problema é que quando eu copio e colo, eu não tenho como... Isso aqui é para atrasar os caras mais ainda. Só vai um mesmo? Não me engano, acho que eu posso colocar tudo. Não sei se tem algum problema colocar tudo. Não lembro. Vamos descobrir. O negócio aqui é fazer eles perder velocidade. Eita, pô. Cliquei no mapa ali. Onde eu parei? Até aqui. Fabiano zoado. Ana grávida. Pacote de homogêneo dos dois já está meio bichado, né. Como é que está meus dois? Ainda está com perda de sangue leve. 18%. 23%. Ok, 19%. Vamos acelerar. Selector, eu preciso de pelo menos uma pronta. Nível 16 a Ana pegou de construção. Vai brincando. Vai zoando. Ah, não. Eu acho que eu sei qual é o problema. Eu acho que eles não perdem... É, esse é o problema. Esse é o problema. Cancela. Eles não perdem velocidade quando estão por cima da cerca. Ainda bem que eu vi a tempo. Pronto. Resolvido. Os detalhezinhos que a gente deixa passar, né. Que nem um vacilo desse. Aí, pronto. Eu vou fazer outro desse aqui, ó. Vou tirar aqui da frente que eu não estou... Tenho tudo ligado. A Ardoso já mata ferramenta. Perfeito. O ideal era numa sala mais quente, né. Mas tudo bem. A Ana já está vomitando. Já está entrando em trabalho de parto. Terceiro moleque, hein, Ana. É outro menino? Dois meninos já. Ah, não. A pirosita aqui é menina, pô. Está com seis nanodidárdia agora que eu vi que é uma menina. Ela engravidou. O Fábio não era ainda vampiro, né. É, não era. Tem que deixar o... Colocar os três aqui para dar uma recolhida de pacote de homogêneo. Que é bom que o Fabiano vai treinando medicina. Já está em seis. Já mais dois. Ele pode começar a fazer os implantes. E tome. Ah, mano. Você está grávida no ter... Que isso, bicho. O cara não perdoa. Vou inspecionar o genes do bebê. Ó. Olha os cinzas. Esse é os básicos, né. São os genes básicos. Coleção de suprimentos. É... Interceptamos mensagens. Deixa eu pausar aqui. Experim 17 sobre uma coleção de itens valiosos no valor de 2.100. É... A coleção hipertecido e reator de combustível químico. Infinito. 11 torretas. Um morteiro. E dois foras da lei defendem o lugar que pode haver uma ameaça desconhecida. Onde está no mapa isso? Putz. Eu posso chegar lá... Na maldade, né. Vocês sabem, né. É arriscado. Mas eu posso chegar lá na maldade caindo lá na cabeça dos caras. Caio lá no chão lá. Meto um escudo de proteção. E faço a limpa. Eu sou meio maluco. Quer ver? Ó. Vamos colocar aqui alguma coisa aqui dentro. Põe um arroz aí. Aceitar. Onde que é? Aqui, né. Não, peraí. Não era pra... Peraí, pô. Cancela. Oxe, já mandei? Não. Não acredito que eu mandei. Não, eu mandei. Droga. Ô, seu cabeção. Desperdicei. Acho que eu tinha que colocar alguém dentro da cápsula. Pra eu poder ver aonde ia pousar. Eu acho que é aqui, ó. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso. Confirma. Grupo de lançamento. Só tem que cair na beirada e cair no centro. Não dá pra ver onde vai cair. Aqui também. Cair na beirada e cair no centro. É, não tem o que escolher, não. Cancela. Deixa eu fazer minha cápsula de volta. Eu vou esperar, tá? Bom, apesar que eu tô com o meu mapa aqui lotado aqui. Eu queria esse reator de combustível infinito. Ó, mais um aglomerado. O Randy não tá brincando, gente. A temperatura já tá melhorando. Isso aqui é o quê? Expedidor tóxico. Isso é meio perigoso, tá? Esse aqui é meio perigoso porque ele me zoa permanentemente a tela inteira. Então... Vamos esperar eles terminarem de construir aqui. Vamos lá, gente. Constrói aí. O negócio tá meio lento. Aqui é longe também, né? Tem algum bagulho pra parar? Deixa eu ver. Acho que não, né? Não, não tem pra parar. Eu já vou destruir isso aqui logo, tá? Esperar só mais um diazinho. Vou até acelerar aqui. Como acabou de vir um ataque, tá tranquilo. Vou dar uma acelerada aqui pra ver se eles constroem isso aqui rapidão. O Eduardo já tá com 11 de construção já. Perfeito. O Fabiano também constrói, né? Só que bem secundáriozão. Oportunidade de enterro. Acabou os corpos, ó. Eu tenho que construir pelo menos um túmulo, né? E se eu construir o túmulo aqui dentro? Assim. Que malandro. Aí todo mundo participa. Que malandro. E ainda foi ruim. Foi terrível. Menos 3. Meu Deus do céu. Em memória, né? Em memória. Puts, pior que a Ana vai... Ela já tá na pingolinha já, a Ana. Vamos fazer o seguinte, então. Dar os tiros. Eu preciso comprar. Eu vi que tem comerciantes de produtos. Mas eu vou... Usar morteiros. 3. Não! Não! Atirou no lugar errado! Pomba, mano! Era aqui, ó. Puts, onde é que eles acertaram? É aqui, Zé. Já tava mirado, já. Esse aqui eu não posso mirar, ó. Onde é que eles atacaram? Eles vão vir? Eles vão vir. Tá, eu vou ter que cancelar. Puts, mano. Ah, já chama logo tudo de uma vez. Começou agora? Agora vai, mano. É... Mecanoides, área interna. Pode voltar. Desistiram? Desistiram. Desistiram. É que eles protegem isso aqui, né? Se quebrar aquilo ali, eles vêm. Começou. Vai lá. Acertei. Acertei. 1.100. Bora. Manda bala. Errei. Droga. 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 Caramba, os caras não acertam, mano. Lembrando que eles estão vindo aqui, né? Vou deixar eles atacar, tá? Porque ainda falta bastante pra eles chegarem ainda. Olha lá, porque tem que colocar intercalada. Tá vendo? Não. 500. Nice. 300. Mais 2 só. Tá. Vamos trazer a galera pra cá já. Todo mundo, né? Todo mundo pra cá. Fabiano tá vacilando aqui, né? Doido pra tomar um tiro na testa. Volta todo mundo pra casa. Corraba entre as pernas. Onde é que eles estão indo? Pirositinha vem pra cá. Ah, Pirositinha, né? E agora eu sei que é mulher. Tá atacando o quê? Atacando corpo a corpo morteiro. Não vai achar morteiro nenhum, meu filho. O negócio é aqui, ó. A treta. Opa! Calma aí, gente. Calma aí que não deu tempo de me organizar aqui. O Fabiano já tá atirando. XG pegou uma arma ali que não tem nada a ver. Agora vai ficar com ela. Não vou tirar você daí agora, não. Bala nele. Bala nele. Próximo. Cadê os outros? Eles vão vir aqui mesmo, mano? Eita! Eu tirei as portas daqui, mano. Putz! Nossa, que vacilo! Ainda bem que eles voltaram. Tava acessível os mort... Tava não. Está acessível os morteiros. Caramba, Marcelo. Doido. Doidinho, né? Vou arrumar pra cabeça. Ó o outro vindo aqui embaixo. Aqui, perdidaço. É bom que até se sentou o pé e chegar aqui, já acabou o mundo, né? Por que é que é se eu tô atacando? Porta fechada. Porcaria da porta fechada. Ai, vai tomar o tiro de novo. Toda hora eu faço uma cagada diferente, né? Atira aqui, mano. Esse aqui, ó. Aê! A porta tava fechada. Estuda ele, estuda ele! Aê, boa! Nice! Todo mundo acertando. Ficou ainda alguma coisa lá, né? Montador aqui, ó. Dois montador. Esse maluco vai vir aqui, né? Ele vai atacar meu moinho de vento. Não, voltou. Vai stunar! Tentou pegar o bicho aqui. Vou acelerar aqui, porque até essa tensa aceitou o pé e chegar aqui. Beleza! Fabiano. Como é que tá aí você? Nenhum perigo imediato. Imortal. Pera aí, para de atacar aí, senão... Agora, ataca. Aê, boa! Do bom! Deu bom! Libera todo mundo. Libera. Eu nem peguei os mechanois que tavam ali parados. Deixar o povo se cuidar. Quanto ficou o expelidor tóxico aqui? 300. Quantos tiros eu tenho? Ainda tenho tiro pra caramba. Usar. Já que não tem mira de morteiro, né? Vai lá os três que estão de boa. E finaliza a fatura. Socorro, socorro. Pegou a Ana. Filha da mãe! Onde eu pego esse tiro, mano? Na coluna. Ai, 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 ai. Putz, montou bem na hora, mano. Tá, eles vão ter que entrar por aqui. Não tem jeito. Gente, preciso de vocês. Tem jeito. Eles vão vir aqui de novo. Aqui tá contando como área interna ainda. Mas eu esqueci de pôr uma porta aqui, ó. Ou aqui, na verdade, né? Eles vão ter que retornar. Eles não vão ir. Eles não vão ir. Vão voltar. Vai lá. Voltou já. Um já voltou. O outro já não se tocou ainda. É... Vai lá resgatar a Ana Fabiano. Meu Deus do céu. Acelera. Meus bichos estão passando aqui não, né? Aí, voltou. A Ana perdeu o tiro certeiro. Já trata a Ana, hein? Sem medicina? Aí, pô. Com medicina. Aqui é easy peasy, né? Não preciso nem me preocupar, né? Ué, não preciso nem me preocupar. Tá tudo em casa. E a Ana... E esse tiro na coluna aí, hein, Ana? Meu Deus do céu, mano. Terceiro trimestre de gravidez. Tá pedindo, hein, Ana? Pronto? Pronto. Deixa a galera se curar agora. Deixa eu dar uma acelerada aqui. O Fabio já se curou. Cadê meu varredor, hein? Chega, meu filho. Vai varrer. Peraí. Por que ele tá indo lá pra fora? Ah, é porque eu marquei a área interna ali também, né? Vai lá, Ana. Pega sua arma. Expedidor tóxico, tá como? Seis horas. E aqui pra soltar mais um. Meio dia e meio dia. Pra soltar mais um de cada. Vou botar todo mundo na área interna. Que é mais seguro. Tá, peraí. Antes que eu esqueça... A porta, né? Portinha de aço aqui. Sopa. Pega a supercarga neural aí, Ana. É que aqui tá contando como fora dos interiores, mas eu vou dar um... Vou dar uma folga pra você, Ana. Pra você ir lá fora. É. Só esqueci que o interior tá contando como aqui, né? Eles vão ficar saindo. Difícil, né? Difícil. Pronto. Agora tá garantido que eles só vão vir por aqui. Você vai, Ana. Não, não. Negativo. Agora vamos lá. A Ana tá pra parir já, mano. Vamos ver se ela consegue acertar esse último tiro. Só pro expelidor tóxico não... E... Nossa, perfeito. Tá liberada, Ana. Bom, acho que a Ana vai entrar em trabalho de parto já. Já vai começar a fabricar de novo meus... Como é que tá o XG já aí de... Tá com 12 já de fabricação. Vixe, é bruto, hein? Vai pra 12 agora. Pimba! 12. Comida... Beleza? Tá ficando positivo o saldo. Eu só tenho que tomar cuidado que toda vez que eu faço munição eu gasto arroz, né? Ficar de olho nisso aí também. Mecanoides foram montados. Beleza, lá vem eles de novo. Posição de ataque aqui. Só vem. Só vem. Não deu tempo de desconstruir aqui. Ó a velocidade. Caramba, esse negócio é roubado, hein, mano? Construir a grade pra acelerar? Não sabia disso, não. Olha isso. What? Isso pra mim é novidade total, viu? Sabia não. Ok. Bom saber. É mais rápido do que construir piso. Interessante. Os porcos tá como de fome? É, os porcos tá tudo zoado de fome. E eu não vou dar meu arroz pra eles. Ana entrou em trabalho de parto. Fabiano. Salva sua mãe. Já salvou já. O pai tá lá, ó. É... Pera aí. Pera aí, Ana. Deixa eu... Onde é que tá o negócio que eu coloco as pessoas que vão ajudar no parto? Pera aí que a Ana vai parir aqui, pô. Mano, apareceu aqui o negócio e eu não consigo mais... Vai parir sem... Sem ninguém mesmo pra ajudar. Tá nem aí. Ó o berro, ó o berro. Vai, espeliu a criança. Dá saudável, pelo menos, né? Pra não ficar me dando trabalho. Eu não sei exatamente por que que sumiu o negocinho aqui de... De fazer o plano de maternidade. Que eu tinha que colocar lá o... É, cara, agora já era, né? Na hora que eu... Nasceu saudável. Tá bom. Não vai ter contato com a mãe, não. Vamos ver como é que nasceu. É. Padrãozão. Ela engravidou na época que o Fábio ainda não... Não era vampiro, né? Certo. Agora o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar... Aqui o Fábio. Aqui, ó. Tem que colocar aqui. Inserir pessoa. O pirosita newborn. Sem nascido. E aí o Fábio pode fazer. Vamos colocar no lugar... Por enquanto... Seguro, né? No pauzinho seguro, por enquanto. Ó, a pirositinha aqui. Não é fraquinha não, tá? Vai pensando que ela é bobinha. Ela tá só no treino dela aí, quietinha. Achando que ela é boba. Falta quantos mecanoides pra ser montada aqui? Dois ainda. Dois em cada. Como é que tá os canos aqui? É, meus canos também aqui de morteiro também não tão muito bons não, viu? Eu tenho que comprar pelo menos mais três canos. É, eu vou ter que liberar... Mano, não deu tempo, tá? Eu achei que ia dar tempo, mas os porcos comeram demais. Não teve jeito. Não vai ter como eu lidar com esse monte de porco aqui. Eu vou limpar aqui. Eu vou limpar não. Vou liberar a área interna aqui. Pra eles virem aqui também, certo? Ó, a pirositinha já... Né? Levou ali pro bebê ser amamentado, ó. Eu acredito que o próximo bebê tem vampiro. O bicho não dá nem conta de varrer, ó. Aí, colocaram a criança lá. Aleluia. Eu não posso tirar aqui, tá? Porque senão eles não entram aqui pra carregar. Pra pôr o alimento, no caso. Não tem como, mano, lidar com essa sujeira. E se eu remover aqui dentro como área de casa, eu acho que... Vamos ver, vamos fazer um teste? Fazer assim, ó. Só pra ver. E aqui pode expandir. Onde mais eu tenho área de casa aqui que não deveria ter? Aqui não deveria ter. Aqui não deveria ter. Nem aqui, nem aqui. E nem aqui. Aqui é ok. Já montou? Vai montar. Bom, a pirositinha, ela veio com algum defeito, né? O que ela veio de defeito? Ela veio milp. E corredor lento. A irmã dela... Não veio com nada demais. Só o olho cinza e nada demais. O Fabiano... Vem com a porra toda, né? Visão noturna e milp. Excelente mineração. Mas os multiplicadores dele de fome são maiores. Tá bom, né? Momento de crescimento. Momento de crescimento. Para a pirosita. 48 horas. Dá tempo de pegar mais uma... É você. Mudou o nome pra Prissy. É... Dá tempo? Não dá. Próximo crescimento. 120 não dá tempo. Em 48 horas não dá tempo de pegar 12 pontos. Uma paixão. Sabe por que não deu tempo? Porque eu perdi o time de tirar o bebê lá de dentro. Quando ele cresceu. Ele já tem que sair e já indo ser educado. Mas tudo bem. Vamos lá. Construção. Fazer o quê, né? O que tem. Dormioco rápido. Artista torturado. Bom, o bom do artista torturado é que tem uma chance... Como é que é? Se sente ali, né? Terá um debuff constante de humor. Mas terá uma chance 50% de obter uma inspiração criativa após um colapso mental. Mas é muito ruim ficar com menos 8 o tempo inteiro. A família toda é bonita, né? Mas vai ser aprendiz rápido. Prissy. Calma que eu vou mudar de nome. Deixa... Tem que vingar. Tem que vingar. É, deu certo. Eles não estão mais varrendo, mas eles continuam entrando lá. Só que esses porcos vão tudo morrer de fome. Mecanóide entrou aqui, pô. Meu Deus. Pera aí. Vem pra cá. Ana, você consegue dar um salto macetoso lá só pra travar esse mecanóide? Não consegue que ela tá sem pacote. Pega aí. Aí, boa. Trava ele. É que tá vindo já outro ali atrás, né? Mas só pra travar ele, pra ele não atirar. Olha a maldade. Não atira não. Aí, boa. Ufa. Esqueci, mano. Pode dar dessas não, Marcelo. Aí, boa. Boa. Nice. Ok. Tá tudo em casa. E aí, falta ainda... Mais um pra ser montado. Será que vale a pena já eu destruir esse aqui agora? Vai ficar longo o episódio, né? Mas é o seguinte. Finalizar o episódio por aqui. A gente continua daqui no próximo episódio. Valeu. Falou. Família tá grande. E aí, beleza. E aí attorney vai. E aí, beleza. E aí, fermenta. E ainda, e ainda